Romarinho esse ano tá com a ideia de aprender inglês. Vou aprender, porra. Vou aprender inglês esse ano. Aí a namorada do Romarinho vira e fala pra aprender inglês tem que acordar cedo, tá? Romarinho, porra, acordo todo dia, meio-dia e falo português fluente, porra. A língua mais difícil do mundo, porra. Não vai aprender inglês? Ai, ai. É maluco. Duas, duas, quatro horas do língua eu tô bom, porra. Puta, ótimo. Ai, ai. Já até baixei, tá? Do língua. Todo dia eu falo buy, falo apple. O que mais que eu falo lá do língua? Tem um negócio que eu falo? I know. I know eu sei, tá? Pra quem não sabe. Gente, não sei se vocês já forem bus, mais bus. Três horas da tarde não tem mais nada pra vocês comerem. Só tem açaí, tá? Porque fecha tudo naquela porra. Eu falei, gente. Daí depois comer um arroz com ovo, um negócio. Aí conseguimos achar um lugar caro, né? Caro, pra almoçar. Eu só tenho aqui mesmo. Vai aqui. Entramos, almoçamos de boa. Almoçamos. Acabamos de almoçar. Romarim me inventa de tomar um café depois do almoço. E aí, rapaziada, o mesmo bug que vocês vão ter agora foi o bug que eu e o Romarim tivemos na hora lá. Romarim, Marquinhos, segura o suco aqui. Que te sobrou um suco e a gente ia levar. É caro ou não vamos deixar essa porra lá? 85 reais um suco. Tô segurando o suco e o Romarim chegou pra balconista. É, tem café? Aí ela vira e fala, você quer café expresso ou filtrado? Nesse momento o tempo parou com a gente. Abriu um portal. Abriu um portal. E o Romarim. Bota aí uns 40 segundos, Romarim. E eu parei com o Romarim aqui assim. E também tentando imaginar. Aí o Romarim é... Como é que é o filtrado? E sabe o que é o pior? Ela também não sabia como é que era. Porque ninguém nunca perguntou. A pergunta do portal pra ela ficou. O filtrado é quase coado, mas é filtrado. Eu falei, é isso mesmo, pô. Então me dá... E eu rindo já, desfalecendo. Fomos embora e o suco ficou lá. Esqueci o suco. Eu esqueci do suco, mano. 85 reais. Não vou esquecer nunca. Era de laranja com morango. Como é que a gente viu? Aí fomos no show do Falcão, né? Falcão do Rafa. Fomos no show do Falcão lá em Búzios. Lá no container. Lá no container de Búzios. E aí... Minha namorada encontrou uma amiga dela lá que eu vi há mais de 15 anos. E aí a mulher tá casada com um gringo lá e tal. E terminou a festa lá, pô. A gente tava numa área viva que o Rio conseguiu pra gente. Aí ele falou, pô. Vem lá ficar com a gente também. Aí ela veio. Ficou com a gente lá também. Aí ela queria retribuir, né? Aí ela chegou e falou, Vamos pra minha casa fazer um master? Aí a gente achando que era, né? Virou a esquina aqui. É a casinha que tá andando. Uma rua fechada, subindo ladeira. Quatro pretos num carro. A casa de dois grãos. Eu falei, essa história eu já vi. Eu vou... Eu vou... Eu já tava na mataleta da porta aqui. Eu falei, se eu pegar esse matalhão aqui, ninguém me acha não, pô. E aí fomos. Quando chegou lá, a porta... A casa tinha uma portinha atingida assim, ó. Mas quando você entra, misericórdia. A casa da mulher tinha uma piscina em cima da outra piscina. Juro pra vocês. É porque rico não gosta de ir pra cachoeira. É porque tem mato, tem mosquito. Aí ele faz a cachoeira dele mesmo, sabe? Ele faz a cascatinha. E o negócio lá. E aí? Eu já como doidão. Só tomando brama. Só tomando brama lá no choro faltão. Brama. Marquinhos tomou brama o dia todo. E aí o marido da mulher é gringo. Aí quando nós também fomos assim, vou parar pra comprar uma cerveja. Que é como ele fala, né? Chegou, ele comprou a cerveja. Chegou na casa dele e falou bem assim, Cê quer tomar uma Estela ou uma Corona? Mas que, pô, tô acostumado com Estelinha. Tomou brama o dia todo, Marquinhos. Tomou brama quente, Rafael. O marido do rosto com Estelinha. E aí tomou uma aqui na Estelinha. Aí ele foi mostrar a varanda pra gente. E aí conta, Romarinho. A gente vê, gente, a dificuldade dele falando. Que ele acordava seis e meia da manhã fazendo o acerto do sol. E ele não conseguia ver porque ele sentava na varanda dele de frente à piscina. E tinha um murinho que atrapalhava. E ele falou, será que a gente vai ter que chamar o pedreiro pra quebrar e fazer o aparelho de vidro? Sabe copiar, gente? Era só ele levantar. Era só ele levantar. Você acredita, gente? Aí a mulher evitou de fazer uma tábua de frio, né? Uma tábua de frio. A mulher, a mulher me vê com queijo... Um queijo mofado. É o queijo frio. É o queijo frio. Sei que ele, Marquinhos, comeu uns 400 reais de queijo. E aquele queijo é caro, o queijo frio. Azeitona. Azeitona. Um veículo a... Um veículo com uva sem caroço. E uva sem caroço. Da verde e da vermelha. Aí o Marquinhos pegou na vermelha, na verde? Na vermelha, a vermelha. A vermelha, se pegou a vermelha e eu na verde. Vai falar pra vocês, gente. A uva... Porque esse rico deve chupar duas uvas aqui e guardou, né? Aí ele falou... A mulher falou, vamos fazer uma tábua de frio aqui. Cortar aqui. O queijo frio é ruim. O que é? Aí ele dizia, come com a azeitona. A azeitona era pior do que o queijo. Então eu joguei na boca e eu mastiguei. Eu falei, misericórdia. Não vou não. Desde que teve uma hora que eu tava cortando o queijo bico, o queijo branco com a uva e a cerveja por cima. E aí ela trouxe um cacho de uva verde e um cacho de uva vermelha sem caroço. Tinha papo de umas 50 uvas em cada caixa. Não, era mais. Era mais? Era um quilo de cada uva. Era um quilo de cada uva. Era uma cubuca grande. O que acontece? Na hora que Marquinho mastigou a primeira uva, que o deste bateu no outro, que não pegou em nenhum caroço. Eu tinha que ver a cara de Marquinho, que não pegou você em caroço. Aí ele mastigou a primeira, mastigou a segunda. Ele falou, ai Romarinho, tem caroço não, mas não é. E mano, o dedo de Martinho descia igual uma reta escavadeira assim ó. Ele botava com uma uva em cada um do dedo aqui ó. E jogando na boca, e ai pô, a gente dando prejuízo da porra no queijo, na uva, no negócio. E ai teve um momento que a mulher parou assim, eu acho que ela falou, porra, agora entendi porque faz mais de 15 anos quando eu vejo as fizeram. Que prejuízo que a gente deu. E ai, Gisele olha pra Romarinho, e o Romarinho ta com fome ainda. A Romarinho era só um arroz e feijão. Porque eu sou o cara do arroz e feijão, gente. Qualquer lugar que eu chego, eu como arroz e feijão, tua sonda ta vindo, se eu tiver com fome, eu como arroz e feijão. A mulher, tem ai. Tem ai. Marquinho ficou com vergonha, falei, rapaz, você come a porra do arroz e feijão, você vai querer comer do meu ai, não vai brigar nessa porra aqui. A mulher trouxe arroz e feijão, só que teve um problema, só tinha um pedaço de linguiça só. Uma mandarim de linguiça. E ela trouxe dois dados, eu comendo de cá, Marquinho comendo de lá. E eu quieto, até fiquei de lado assim, deixei, um pedaço de linguiça lá. E a gente chamando. Eu comendo aqui, ó. A gente chamando. Comendo aqui, ele vai mais. E ai, chegou no final, chegou no final, sobrou a linguiça. E ai, pô, não tem nem condições, né? Fui lá, parti a linguiça no meio, um pedaço feio e um pedaço pra mim. Gisele, namorado Ronaldinho, nossa, que fofo. Eles dividiram a linguiça. O marinho já pegava assim, ele que não divide não, pô. Já tava aqui só esperando pra ver qual era dele. Eu aqui, ó, só de canto de olho, eu falei, eu quero ver o proceder dele agora. Quero ver qual é que é a dele aqui. Não é que ele cortou pra linguiça, eu falei, ah, é isso. E ai, a gente dando um prejuízo da porra. E ai, o casal tomou a filha, eu acho que tem uns sete anos. E ai, a gente foi sorteado e fica aí no dia do aniversário da boneca da menina. Cê já acredita? Ai, a menina fez uns convites pra gente lá e chamou todo mundo. Foi a gente lá pra papar pro aniversário, né? Lembrando que eu já tava doitando. Já tinha chupado uns 400 gramas de uva. E a uva bateu legal. Ai, chegamos lá, ai a menina, a menina era muito esperta, a menina era muito esperta. A menina falou assim, ai já chegou, porque eu tava com fome. Ainda tinha feijão pra comer, ainda tinha teijo pra comer. Ai, chegou, pô, vamos chegar lá, bateu parabéns e vamos descer. Ai, a menina, não, se bateu parabéns, acabou a festa. Falei, que menina inteligente. Ai, ela inventou uma brincadeira. Tinha todo mundo lá, ela deu dois papéis pra cada um. E ela tinha muita boneca. Boneca preta, boneca branca, boneca azul, boneca com cabelo colorido. Um monte de boneca. Ela falou assim, ó, o desenho é o seguinte. Você vai desenhar uma boneca que tá aqui e uma pessoa que tá aqui. Marquinho já tava em Nárnia, ele faz tempo. Ele só desenhou o que veio na cabeça dele. E a babá, da menina do lado dele olhando pra ele. Então ele aqui desenhando, cada um desenhando aqui. Chega na hora de mostrar o desenho. Aí todo mundo, pô, esse aqui é quem? Ai, Gisele, ai, essa boneca aqui. Todo mundo acertou. Chega a ver de marquinho. Eu cheguei pro Will, né? O Will tava na brincadeira. Eu falei, Will, tinha que desenhar alguém que tá aqui. E aí eu comecei a ficar preocupado olhando pro meu desenho, olhando pro pessoal que tá lá no meu. Tive uma brilhante ideia. Chegou minha velha e eu falei, o que ela achar que... Ela tinha que adivinhar no desenho quem era a pessoa que tava ali, né? Quem ela falar vai ser, mô. Pegou meu desenho, tinha que adivinhar quem da pessoa que tava ali que eu desenhei. Aí ela, a babá. Eu falei, acertou, porra? A babá pegou o desenho. Olhou de novo. Deu aquele zoom aqui e voltou. Era a mente dela. Filha da puta. Ela ficou chateada. Ela ficou chateada. O Will já tava rindo muito nessa hora, cara. O Will já tava engasgando já. Porque o que acontece? Depois que ele desenhou, ele viu que era pra desenhar uma pessoa que tava lá e a boneca. A cabeça dele deu um pouco e ele falou, mô, né? E agora? Vamos pra praia de Fernandinho. Uma praia lá de Bússios. Vamos pra praia de Fernandinho. Deixa eu ver a cola aqui. E aí tem um... Tem uns taquesinho que você pega lá. E aí, pá, pra chegar nessa praia, tem que pegar uma lancha. Uma lanchazinha, pá, uns 10, 15 minutinhos. Aí o cara vira pra gente, olha só. Daqui até lá, uns 10, 15 minutinhos. Dá uma balançadinha. Vai dar uma balançadinha. Coisa pequena. Coisa pobre. Ninguém tinha draminha. Entramos na lancha. Chegamos em alto mar. Já tava procurando colete. Que a lancha começou quase da mortal, mané. Balançando pra lá, balançando pra cá. E a gente querendo curtir o passeio de lancha. Ele come. Tirava a mão e pulava fora da lancha, filho. O cara aí, o cara aí, mané. Já perdeu o celular aqui, ó. O que tem de iPhone escondido aí, ó. Chegamos na praia de Fernandinho. Chegamos, descendo, pá. Vamos pedir um bagulho pra gente comer. Inventou de pedir um dourado. Inventou de pedir um peixe lá, dourado. E aí tava demorando pra caralho o peixe. Romarinho me vira. Vou lá dar um mergulho. Aí eu falei. Ô, Romarinho. É... O peixe vai sair. O peixe vai sair, cara. Irmão. Vai demorando pra caralho. Acho que falta a segunda mão de tinta. Até a tinta pegar. Até a tinta pegar. Acho que é isso, meu. Acho que é isso, é isso. Foi esse o nosso melhor de semana. Obrigado. Muito obrigado. Recebam no palco pra gente da noite. Um arco. Henrique Ferreira. Sacaga, sacaga. Um arco. Um arco. Rapaziada, um recado pra vocês.